10 de maio, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosalim. Hoje nós vamos ler 2 Cronicas do capítulo 12 ao capítulo 15. Capítulo 12, o rei do Egito invade Judá. Logo que Roboão firmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer a lei de Deus, o Senhor. Eles foram infiéis a Deus e, por isso, no quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele tinha 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército enorme de líbios, suquitas e etíopes. E eram tantos que não podiam ser contados. Sisaque conquistou as cidades fortalezas de Judá e marchou contra Jerusalém. Aí o profeta Semaias foi falar com Roboão e com as altas autoridades do país e se haviam ajuntado em Jerusalém, fugindo de Sisaque. Semaias disse, Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Vocês me abandonaram, por isso eu estou entregando, os estou entregando nas mãos de Sisaque. Então o rei e as autoridades confessaram o seu pecado e disseram, o Senhor Deus é justo. Quando o Senhor viu que eles se haviam arrependido, disse a Semaias, Eles se arrependeram e, por isso, não vou destruí-los. Daqui a pouco vou salvá-los. Eu não vou usar Sisaque para descarregar a minha ira sobre os moradores de Jerusalém, mas vou deixar que Sisaque os domine, a fim de que eles vejam qual é a diferença entre servir a mim e servir reis estrangeiros. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. E foi embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze, e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Todas as vezes que o rei ia ao templo, os guardas pegavam e carregavam os escudos e depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Assim Deus acalmou a sua ilha e não destruiu Roboão, pois Roboão se arrependeu. E, além disso, havia gente boa na terra de Judá. Resumo do reinado de Roboão. O rei Roboão foi ficando cada vez mais forte e continua a reinar em Jerusalém. Ele tinha 41 anos de idade quando se tornou rei e governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido entre todas as tribos da terra de Israel, como lugar onde deveria ser adorado. A mãe de Roboão era a Naama, do país de Amon. Roboão fez o que era errado, pois não procurou com todo o coração conhecer a vontade de Deus o Senhor. Todas as outras coisas que Roboão fez, do princípio até o fim do seu reinado, estão escritas nas histórias do profeta Semaias e na história do profeta Ivo, conforme está registrado na lista dos antepassados de Roboão. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Abias de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão, Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou três anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaia e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com o exército de 400 mil soldados valentes, e Jeroboão levou para a luta 800 mil soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados, escutem, será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebade, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido, e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi. Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou sete carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o rejeitamos. O nosso sacerdote são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura, e à tardinha, acendem as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos as leis do Senhor, nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas. Os soldados de Abias gritaram, e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram do Judá, pois Deus lhes deu a vitória. 500 mil dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Índio. Capítulo 14 O reinado de Asa de Judá O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve dez anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito e assim agradou ao Senhor, seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do Deus Baal e cortou os postes ídolos. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos seus antepassados e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá enquanto não há perigo de guerra vamos construir nas cidades muralhas fortalezas e portões sem trancas pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer ao que ele manda. É por isso que ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 13 mil homens de Judá armados com escudos e lanças e 280 mil homens de Benjamim armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de um milhão de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor Deus dizendo Ó Deus, Tu podes socorrer tantos os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus pois confiamos em Ti em Teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus ninguém pode resistir ao Teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram Deus derrotou os etíopes eles fugiram sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos não ficou nenhum só com vida pois foram derrotados por Deus o Senhor e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar pois todos os moradores estavam com medo de Deus e os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que haviam nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém. As reformas religiosas de Asa O Espírito de Deus desceu sobre Asarias filho de Obede e ele foi falar com Asa e disse Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim escutem o Senhor Deus está com vocês se é que vocês estão com ele se o procurarem ele deixará que vocês o achem mas se o rejeitarem ele também os rejeitará. Durante muito tempo os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus nem tiveram sacerdotes que o ensinassem nem tiveram a lei de Deus mas quando vieram tempos difíceis eles voltaram para o Senhor o Deus de Israel. Eles o procuravam procuraram e o encontraram naquele tempo ninguém vivia sossegado em todos os países havia desordem nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento mas sejam fortes e não fiquem desanimados pois vocês serão bem sucedidos em tudo o que fizerem. Asa viu essa mensagem isto é, a profecia de Asarias filho de Obede e ficou cheio de coragem acabou com todos os ídolos nojentes que haviam em Judá e em Benjamim e também na cidade que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim e consertou o altar do Senhor Deus que estava no pátio em frente do tempo depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim como também todas as pessoas das tribos de Efraim de Manassés e de Simeão que estava morando em Judá pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado todos eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do ano 15 do reinado de Asa naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor setecentos touros e sete mil ovelhas que eles haviam tomado na batalha fizeram uma aliança com o Senhor o Deus dos seus antepassados prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo tanto crianças como adultos tanto homens como mulheres em voz alta juraram a Deus o Senhor que seriam fiéis à aliança e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas o povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração e por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos Asa também tirou a sua mãe marcada a posição de rainha mãe porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da Deusa azerá Asa derrubou o ídolo e reduziu a pó e queimou no vale de Cedron ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração porém foi fiel a Deus toda a sua vida ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado e não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado Tá bom, né? Até aqui até aqui Eu queria falar uma coisa que me chamou muita atenção No capítulo 13 a gente leu o versículo 20 que diz assim Durante o reinado de Abias Jeroboão nunca voltou a governar Finalmente a ilha de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu Finalmente Finalmente Eu queria falar sobre esse finalmente Eu também Tem aquelas pessoas que muitas vezes e aí é óbvio isso é um princípio bíblico isso aplica a todos nós, né? Existem aquelas pessoas que vivem deliberadamente sem temer a Deus sem guardar a palavra de Deus sem cumprir os princípios de Deus e o que acontece? Elas vivem dissolutamente como se nunca fossem ser cobradas E como se nunca fosse chegar um momento Um momento de ser Como se aquilo fosse para sempre Sim, como se aquilo fosse para sempre E a gente viu o que Jeroboão fez Jeroboão não deixou os sacerdotes e os levitas de Deus prestarem culto ao Senhor escolheu para si os seus próprios sacerdotes estabeleceu culto a demônios a ídolos Ou seja Quanto tempo Jeroboão viveu esta maldade achando que nunca a justiça de Deus viria sobre ele Quanto tempo? E aí a realidade é que quantas pessoas que estão fora da presença de Deus conhecem a verdade abriram mão da adoração somente a Deus para adorar a ídolos a demônios e vivem como se Deus nunca fossem cobrá-los É muito sério isso A gente fica assim a gente começa a falar e a gente na verdade não é nada engraçado mas a gente às vezes ri de nervoso porque a gente É uma ira santa É um negócio esquisito e que a gente pede misericórdia a Deus para que Deus nos conserve e nos guarde porque a gente não vê um final bom Não Não É sempre um final difícil Às vezes ainda no transitar da vida a gente vê a ira de Deus E eu acredito também que existem aquelas pessoas que Deus não mata imediatamente porque a palavra também de Deus diz que Deus não 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 tem prazer e tem prazer na morte de Deus se converta e viva então Deus fica esperando para ver se a pessoa vai mudar de vida e você percebe que às vezes a pessoa ah nada não vou não faço isso não faço aquilo até tem que às vezes falam isso e aí olha sou próspera olha minha vida olha como é que eu sou e tem gente que às vezes até mistura isso se eu for para a igreja ou se eu for servir a Deus ou se eu for realmente servir a Deus dos céus vai ter sempre essa luta eles sempre associam às vezes a perda mas na verdade não é uma perda não é uma perda é um trabalhar de Deus é um trabalhar de Deus e uma coisa muito interessante é que esse tempo que Deus dá é para que haja um arrependimento para que quando chegar o grande dia a pessoa nunca possa dizer que não teve essa oportunidade é muito isso é sério é sério e é por isso que a palavra usa essa expressão que eu achei muito interessante finalmente Deus deixou ele viver para ver se ele caiu em cima finalmente ou seja finalmente ou seja Deus colocou um ponto final porque viu que ele não ia mudar isso é terrível isso é um juízo de Deus terrível ou seja finalmente chega acabou aqui porque eu vejo que você não vai mudar então que a gente ao ouvir essa palavra hoje que a gente nunca se esqueça de que o Senhor Ele está nos dando sempre a oportunidade para reconhecermos o que precisa ser mudado na nossa vida para reconhecermos o que precisa ser ajustado segundo os seus princípios e segundo a sua palavra então fique com essa palavra e não espere Deus dizer finalmente para você Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado.